Hey mate, how are you today? How's it going? Hoje vamos lá pra mais um vídeo de um conteúdo aqui que nós vamos falar sobre tempo Mas calma, não é o mesmo tempo que nós falamos semana passada Semana passada nós também falamos de tempo, mas foi mais sobre o clima Se você não viu, foi esse vídeo aqui, ok? Eu vou deixar ele no final desse vídeo que você está assistindo agora E aí você pode já assistir esse aí em seguida porque é sensacional Vocabulários muito importantes Mas hoje o tema vai ser sobre horas Horas que é uma coisa que, meu Deus do céu Perdi as contas de quantas vezes já me perguntaram como falo as horas em inglês Qual é a diferença em português Muitas pessoas não entendem o que é past, to, half, quarter Tem todas essas questões que eu vou esclarecer tudo aqui agora Nesse vídeo com algumas imagens das nossas publicações, ok? Mas antes de começar, por favor dá o like aí Se inscreve nesse canal se você realmente está gostando do nosso conteúdo É muito importante pra você, é muito importante pra nós também Continuarmos fazendo vídeos como esse Explicativos e tirando a galera do básico Tirando os mates do básico, alright? Então vamos lá, sem mais delongas Eu já vou colocar um post nosso aqui, uma imagem Essa imagem aqui, que é do nosso Instagram Eu vou deixar ela na descrição também Se você quiser salvá-la, é bem importante pra estudar depois Provavelmente você está olhando pra ela agora e falando assim Meu Deus do céu, Rodolfo Eu não estou entendendo nada Calma, vamos lá, eu vou explicar tudo pra você Nós vamos começar lá em cima do o'clock Mas antes eu quero deixar umas coisas claras pra você aqui, tá? Primeiramente, olhando esse relógio aí É muito importante que você saiba qual é a expressão que eu utilizo Pra fazer perguntas sobre as horas Ou por exemplo, que horas são? Em inglês A pergunta base é What time is it? What time is it? Alright? Então, que horas são? A partir desse momento, você vai dar essas respostas com esses horários aí Começando com it's É muito importante que você utilize o pronome e o verbo to be Antes de começar da informação da hora Por exemplo, it's one o'clock Vamos começar com one, ok? Vamos supor que seja uma hora Se for uma hora da manhã, one a.m Se for uma hora da tarde, one p.m Então, da meia-noite ao meio-dia, a.m Do meio-dia à meia-noite, p.m Mas não tem treze horas, quatorze horas, quinze horas Só no Brasil, alright? Então, vamos começar com one o'clock Lá em cima, nós temos o relógio o'clock Sempre que for o'clock É porque a hora é em ponto One o'clock, uma hora em ponto, alright? Logo em seguida ali, nós temos Five past O que você queria five past? Five past nada mais é do que cinco passado Ou seja, five past, one Cinco passado da uma Não se esqueça, para saber falar as horas em inglês Você precisa estar com os números completamente decorados na sua cabeça One, two, three, four, five, six, anyway E eu posso falar five past, one Cinco passado da uma Ou one, oh, five One, oh, five Uma e cinco Já já na próxima imagem você vai ver como que a gente vai trabalhar a escrita dessas palavras aí Tá? Desses números Muito bem One, oh, five No caso de um eu digo Growth Tanto faz Para a próxima ali, descendo um pouquinho Nós temos ten past Ou seja, dez passado passado de quanto dá uma hora que nós estamos falando ainda ou você pode falar it's one ten uma e dez ou it's ten best one dez passado da uma se você quiser a se você quiser utilizar after ao invés de peste você também pode it's one it's ten after one seria o after seria depois né dez depois das uma da uma ou dez passado da uma tanto faz é um bem diferente do português né embaixo ali nós temos quatro peste quatro peste ou seja pensa que o relógio é dividido em quatro ok um quarto desse relógio representa 15 minutos eles não falam 15 minas eles não eles não utilizam 15 minutos eles utilizam a quarta que seria um quarto do relógio representando 15 minutos então a quarta peça one que é o caso aí ó a quarta peste o ano que é o horário que nós estamos falando ou one 15 ou uma e 15 um quarto passado da uma e uma e 15 é o mesmo horário a right embaixo nós temos 20 best 20 best ou ou seja a 20 passado 20 passado de quanto dá uma hora 20 best one ou one 20 tanto faz é a mesma coisa what time is it it's one twenty what time is it it's twenty best one mesma coisa right é de baixo a mesma coisa ali 25 best ou one 25 a regra é a mesma você vê que se aplica para metade do relógio aí é a mesma coisa eu estou utilizando best nesse lado do relógio que se passaram tantos minutos da uma hora ok agora nós vamos para o de baixo ali que é raf não confunda raf não se diz ralph eu vejo muitas pessoas dizendo ralph raf peste então você pode falar raf peço anos e vamos por que seja 1 e 30 raf peço ano ou você pode falar one e na ref seria uma e meia né bem parecido com a gente fala em português se você quiser falar numeral também não tem problema it's one terry it's one terry não tem problema pode dizer existem três opções aí então ok agora nós vamos entrar para o outro lado do relógio que é o tio tio entenda tio essa proposição entenda como para ok ou seja estamos caminhando para se agência afundar uma hora estamos caminhando para as duas horas horas antes vamos entender melhor nós temos ali do ladinho adianti fai tio tio gente faz o seja 25 para para com horário se foram uma e 35 no caso duene e fai tio tio oi n5 tio tio ou seja 25 minutos para as duas horas para act ou se eu quiser obviamente falar it's one terry fai não tem problema pode falar um maneira se você quiser também tio é a mesma coisa ele é 20 para as duas, ou seja, 1.40, 1.40, ok? Está acompanhando o meu raciocínio? Pensa que 1.40 é a mesma coisa que 20 para as duas, é a mesma coisa, alright? Nós temos ali também o quarter to, nós entramos então no quarter que é 15 minutos, não se esqueça, 15 para as duas, ou seja, a quarter to, to, it's a quarter to, to. Então vamos supor que você esteja na rua ali, quer saber que oração, você fala, Que horas são? Pergunta para alguém e o cara responde assim para você, Ou seja, 15 para as duas, por isso que é muito importante a gente saber tudo que está no relógio aqui, porque pode ser que você ouça, não necessariamente você fale esses horários, pode ser que você fale ali, it's 1.45, bem tranquilo, mas na hora de entender alguém falando, eles utilizam horrores e é muito importante que você saiba. Vamos para a próxima que tem o 10 e o 5, no caso ali seria bem parecido, 10 to, ou seja, 10 para as duas, 10 to 2, ou 1 and 50, 1 e 50, alright? E no 5 é a mesma coisa, aí o relógio volta para o clock e dá continuidade aí novamente. Eu vou colocar outra imagem aqui, vai facilitar um pouquinho a compreensão, ok? É bem importante essa imagem porque ela vai retratar exatamente sobre o que nós estamos falando, de uma maneira mais destrinchada ali, olha só, nessa imagem aí você tem o relógio, da maneira que nós estamos falando, realmente apontando para as horas que nós falamos agora. Então olha só, ali começando em cima, it's 1 o'clock, it's 1 o'clock, ou seja, uma hora em ponto, do lado nós temos it's 1 o'clock, ou seja, uma e cinco, ou it's five after one, lembra? Five past one, past e after é a mesma coisa, tá? Do lado, it's 1 o'clock, ou seja, uma e 15 falando realmente os números, ou da outra maneira, it's a quarter after one, ou it's a quarter past one, mesma coisa, ok? Lá embaixo, it's 1 o'clock, it's 1 o'clock, ou seja, uma e 30, se eu quiser falar it's half past one, não tem problema, eu posso falar também, it's half, lembra? Metade, past one, passaram 30, metade da uma. Do lado, it's 1 o'clock, it's 1 o'clock, ou it's 20 to two, ou seja, 20 para as duas, uma e 40, ok? E na última, it's 1 o'clock, ou it's a quarter to two, 15 para as duas, ou uma e 45. Vou colocar na próxima imagem aqui, um exercise, olha só, esse exercise aqui, vamos tentar fazê-lo junto, ok? E eu quero que você tente aí falar as horas em inglês pra mim, vamos supor que sejam esses horários, vamos supor que agora seja na primeira, no vermelho ali, ó, três horas da tarde, ok? Vamos supor que seja três horas. Como que você me falaria, mate? What time is it? What time is it? Responde aí, it's 3 o'clock, very good, você acertou, muito bem, eu espero. It's 3 o'clock, são 3 horas da tarde, alright? Se for 3 da tarde, 3 p.m., você pode falar, ou 3 o'clock, e se for 3 horas da manhã, 3 a.m., alright? Vamos para o azul aí do lado, ó, 2 e 45. 5, it's, então pode falar do jeito mais fácil, que são os números, né? 2, 45, ok? It's 2, 45, ou 15 para as 3. Como que eu falo 15, lembra? 1 quarto do relógio ali, a quarter, 2, 3. Ou seja, 1 quarto para as 3. Esquece o past, o past é lá no começo do relógio. O two é no final, it's a quarter, 2, 3. 6 e 31, ó, que horas são agora? São 6 e 31, what time is it? It's, eu aconselho você a falar os números agora para não ficar fazendo cálculo, né? Sei lá, 29, 19, 9, prazo, enfim, número quebrado ali. 6, 31, it's 6, 31, p.m., a.m., não tem problema, ok? 6 e 31, 6 e 31, alright? A de baixo ali nós temos 12 e 5. What time is it? 12 e 5, ok? Então fala o numeral mesmo, tá? It's 12, 0, 5. Lembra da regrinha do 0, 5? It's 12, 0, 5. Very nice, ok? Mais uma, que seria do lado aí, ó, 10 e 30. Como que eu falo isso? Como que eu falo o número 10 e como que eu falo 30? Tem duas opções, né? It's 10, 30, ou it's 10 and a half. Tem mais uma opção, na verdade. It's a half past 10. Então, 10 e 30 foi a primeira, né? It's 10, 30. 10 e meia, 10 and a half, ou meia passada das 10. Half past 10, alright? Qualquer uma serve, beleza? A última, amarelinha aí, ó, 4 e 15. Lembra da regrinha de 1 quarto? É bem simples, né? A sua forma mais fácil, it's 4, 15, ou a quarter past 4, alright? Qualquer uma que você usar, relembrando, é correto. Bom, vamos retomar alguns pontos importantes aqui. Primeiro, a pergunta chave pra você descobrir as horas, what time is it? Repita comigo, what time is it? Certo? A segunda coisa importante, não se esqueça de utilizar it's. O pronome it mais o seu verbo to be pra dizer as horas, né? São tais horas, é tal hora, ok? E a outra coisa mais importante, estude os números. Porque caso você não consiga compreender muito bem a quarter, ou alguém falar e você não entender, ou você precisar falar a hora, saiba os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pra você dizer as horas ali. 10, 30, 6, 31, alright? Mas não se esqueça que esse vídeo, você pode voltá-lo quantas vezes você quiser e coloque aí na sua cabeça, what quarter, have, past, to, enfim, todas essas nomenclaturas que são absurdamente utilizadas lá fora. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Bye bye, see you!